Vamos pensar bonito também, vem geral da tatalha do tanque, vem geral vem, vem geral vem Samurai, você pediu pra eu começar, porque você conseguiu ganhar o empobar Se contente apenas com isso, porque quando eu tô fazendo ataque sabe que eu não sou miço Tarto pra cima, eu boto a cara, não adianta tu vir falar que deu minha irmã clara Sabe que isso aqui não adianta nessa noite, e não adianta mano que não é tempo de açoite Tá com dorada firma e ele é pretão, porque sua derrota hoje é apenas afirmação Conseguiu ver? É tipo um trocadilho, cê sabe mano que rima hoje o desencarrilho Como se fosse a pancrem, vacila por cima, conseguiu ver o mal na potência da minha rima Qual é a rata tentando me sapentar pra favorecer, mas não adianta, nem panela ajuda hoje você Ei, cê conseguiu ver mano é isso, porque sinceramente meu freestyle que eu faço não ficou miço Eu não tô apelando, parecendo atropia, entra outra parada porque não é patifaria Eu não preciso apelar mano, tá ligado, porque eu fui bem recebido e eu fui muito bem tratado Ganhei no Paro Ipa, não tem gandaia, ganhei no Paro Ipa, a batalha nacional na tua área Cê entendeu a parada, lá em BH, cê sabe mano agora o Samurai vai te gastar Mano, tamanho a sua ignorância, que os cara fala da tua irmã que ela tem mais relevância Entendeu o bagulho? Para se semeia, né? Conhecida por ele, tu Cris que geral odeia Entendeu o bagulho? Você é feliz, eu sou Samurai, todo mundo deu Cris Entendeu a parada? Dá levado, papo reto, dialeto mais completo, vem aqui com meu trajeto Mesmo assim moleque, sem brincadeira, eu ganhei na seletiva e vou lá comer as mineiras Enquanto você, moleque sem aconha, punheteiro lá em Biles e em São Gonçalo na Gróia Sempre assim, nunca achando o fim Eu sei que você tá com muita vontade, mas não vai ganhar de mim É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Eu vou mandando a rima, tiro o cara é lerda, respeito Cris Rock e Cristiano Ronaldo, esse Cris é um merda Entendeu o bagulho? Eu tô fazendo o papo reto, tá ligado que eu não chego mais completo Mano, eu não chego assim, moleque, tá ligado? Eu vou sair quando vou fazendo o rap Ah mano, você tá sem sorte, né Cris? Devia ser frusco, porque hoje é tua morte Entendeu o bagulho no vocabulário que é muito repertório lexico, é mais do que avançado Cê nem sabe o que eu tô falando, é que quando tu tava chegando eu tava na escola estudando Entendeu a parada? Esse é papo reto, irmão Sabe, eu vou mandando aqui, lá na ascensão Moleque, você é um gosta, várias tatuagens acham que a gang está mais mesmo sem chacota Entendeu a parada? Cê não impõe respeito Tá ligado, mano? Eu vou fazendo os preconceitos Mano, tu é viado, espero que tu não regole Tu põe menos medo que o segurança de fábrica de maré mole Minha intenção nunca foi fazer medo, foi fazer rima e não se aprende Se a aparência realmente fosse relevante, você acha que você estaria nessa final do punk? Você falou de brincadeira, falou da tatuagem e que vai comer mineira Aí, tá ligado? O que isso eu proponho, é igual cê ganhar o nacional, isso não passa de um sonho Que eu vou mandar no flow e o Cris fazendo uma rima, isso é apenas um show Tá ligado, tio? Escuta a rima do Cris Samurai, já acabou, também já é Murashis Conseguiu ver o meu mano, minha rima te dizendo O samurai do punk sabe, eu passo de merda O meu mano é tipo assim, ó Seu samurai se desce, tu quer aprender sozinho Conseguiu ver que o barulho é bem assim Samurai que te ensinou, eu sou o homem Conseguiu ver? É a arte da espada Conseguiu ver que corta igual lâmina afiada Você pode até falar que vai ganhar o nacional na minha área A pelada pederania xia contra o Missy Bom é coisa precária Ai, que difícil Os caras rima de verdade, né, cara? Os caras combinam a palavra ali com a outra de uma forma muito... Louca! ...machica, né? Vamos ver? Será que vamos decidir agora? Onde se acontecer da noite? Rapaziada, direita Cris, esquerda Samurai Mão pro alto, muito barulho para a Cris Mão pro alto, barulho Samurai Os caras tão brincando assim... The Walking Dead e São Gonçalo, os caras tão humanos The Walking Dead Mano, calma, calma De novo, deu diferença Vou pedir de novo o barulho Ajuda na mão, joga a mão Aquele último grito ali pra fortalecer legal Mão pro alto, barulho Samurai Mão pro alto, barulho Cris Rapaziada Eu quero ver terceiro round também A batalha tá foda, mas não deu terceiro round, rapaziada Não deu terceiro round Não deu terceiro round Campeão da batalha do tanque dessa noite, NC Cris de BH, rapaziada Foda pra caralho Não deu, não deu, não deu Não deu A batalha tá foda, rapaziada Obrigado.